Fala aí galera! Muito bem pessoal, estamos aqui de volta. Olha só o que a gente tem ali. Temos o grande Kerbol à direita e Mimos à esquerda. Galera, vocês devem se lembrar qual era o nosso objetivo. No último episódio, a gente tinha chegado aqui, tinha estabelecido uma órbita ao redor de Mimos. E uma vez aqui, o nosso objetivo era, e é ainda, a gente pousar em Mimos e levar uma amostra do solo. Muito bem galera, então é isso que nós vamos fazer. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. O foguete está aqui bonitinho, tem combustível ainda. Bom galera, deixa eu pensar. Tem só um pequeno problema nessa história toda. Eu falei para vocês que eu quero pousar esse lado claro de Mimos. A facilidade é que a gente vai ter luz. A dificuldade é que depois, quando a gente for sair do campo gravitacional de Mimos, a gente vai estar, galera, numa atitude de distanciamento de Kerbin. Isso é algo que, confesso, que me preocupa, né? Olha ali um planeta. Tilo, Leite. E eu acho que isso é uma lua de um outro planeta, galera. Então, isso é algo que me preocupa, galera. Mas, realmente, eu não sei o que vai acontecer. Talvez quando a gente estiver saindo da órbita aqui de... Pressupondo que a gente vai conseguir pousar, mas quando a gente estiver voltando, talvez a gente consiga... Sei lá, virar um pouquinho, fazer uma curva. Ah, eu não sei, galera. Enfim, tudo bem. Vamos lá? Vamos pousar? Galera, então vamos pousar. Qual que é o plano? Eu já vou fazer o seguinte, ó. A gente vai acelerar. A gente ainda tem aqueles combustíveis lá do modo principal. Aqui a órbita está 30. Quando chegar aqui vai estar muito mais. Eu acho que ele vai acelerar, né? Uma órbita, pessoal. O que é uma órbita, né? Você falou que não tem mistério no que é uma órbita. Galera, uma órbita, se você pensar bem, é uma atitude de queda. Porque aqui você vê, nessa altitude aqui, é como se eu tivesse jogado uma bola para cima. Imagina que eu estou aqui e joguei uma bola para cima. Mas para cima, vamos pensar que é para cá. Aí a bola sobe, 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 sobe. Com bastante velocidade no começo. Aí ela vai perdendo velocidade, perdendo velocidade. E aqui ela já está sem quase velocidade. É quando ela começa a cair de novo. Uma órbita é como se fosse uma queda. Só que se for uma órbita estabilizada, se essa órbita não tem um encontro, como é que eu vou dizer? Não está de encontro com o planeta. É uma queda e uma ascensão infinita, né? Porque, como eu falei, a velocidade mais a gravidade, elas se equilibram para manter ali o objeto em uma determinada altitude e tal. Então é isso, galera. Por isso que eu estava dizendo que aqui a gente está a 30, mas quando a gente estiver chegando próximo de Moon, aqui a gente vai estar muito mais rápido, tá? É isso. Bom, sobre a órbita é isso. Então eu vou fazer um pequeno planejamento aqui. Vamos lá. Então quando eu estiver aqui... Essa visão não é boa para trabalhar isso, mas ok. A gente vai fazer uma frenagem, a gente vai frear. E galera, eu estava me perguntando aqui se isso aqui é gelo ou é água. Isso aqui, galera. Talvez eu vi um vídeo de um cara pousando. Isso aqui parecia ser gelo. Vocês querem correr o risco comigo, galera? Vocês querem arriscar comigo? Deixa eu ver aqui. A gente descobriu se isso é gelo ou se é água. Bom, então vamos lá. Se a gente quer fazer isso... Olha que interessante. Até agora eu mostrei para vocês esse ícone, né? Mostrei esse aqui também. E esse aqui vocês já viram, na verdade. Mas você pode utilizar esses ícones aqui não só para fazer aquele ajuste de ascendência e descendência, mas também para você planejar uma curva, né? No caso aqui, eu vou desacelerar. Mas de maneira que eu... Ah, que beleza. Que eu vá nessa direção aqui, ok? Bom, tudo bem. Aí uma vez que eu estiver nessa situação, aí a gente faz novamente aquela técnica lá para pousar. Ai, galera. Torcendo para que isso aqui seja gelo, hein? Oh, meu Deus. Vamos lá, pessoal? Vamos lá, então. Vamos acelerar o tempo. Dentro de três horas é o tempo que a gente vai começar a desacelerar. Curiosamente, a gente tem combustível do módulo Apollo. Olha uma coisa que eu não sabia. Mimus parece que gira, né? Eu pensava que era como a Moon que fica estática. E tanto é que... Olha que curioso. Ele tanto girou. E ele gira rápido, hein? Porque... Olha só. Ele não está mais lá. Aquele lago não está mais lá. Ih, galera. Não, esquece o lago, galera. Esquece o lago. Refaz os planos. Vamos pousar aqui mesmo, galera. A gente... Como eu já expliquei, a gente... A gente não tem muito equipamento. Então, a gente não tem muito recurso para ficar inventando muito, não, galera. Eu acho que o máximo que eu vou fazer aqui... Vou pousar nessa parte aqui. Parece ser mais chatinho, né? Ah, não sei. Vamos lá. 16 minutos. 16, 15, 14... Ok. 9, 7, 6... Tá, tá lá. 1 minuto. Vamos já colocar o foguete na posição correta. Ok. Diz que é aqui. É, na verdade, eu sei que não precisa ser exatamente ali. Mas, tudo bem. Vai aqui mesmo. Faltando 1 minuto. Faltando... Deixa eu ver. Acho que eu já vou começar agora a desacelerar. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Ó, a gente vai estar usando esse foguete para desacelerar. O que eu considero bom. A gente está economizando os foguetes do módulo que vai pousar. Por consequência, sobra mais para depois alçar voo, né? Para levantar, etc. Então, eu espero que dê tudo certo. Vamos lá, galera. Porque eu vou ficar firme aí. Vamos lá. Vamos estabelecer essa rota. Essa mudança de direção. Vamos chamar de mudança de vetor, né? Vetor é um ângulo, né? Bom, na verdade, eu vou falar porque eu não tenho certeza. Vetor. Isso a gente vê na matemática mais avançada, acho. Vetores. Eu não me lembro mais. Eu acho que eu tive vetores na minha faculdade, então. No colégio normal, inclusive. Agora, vamos aqui. Bom, eu acho que, na verdade... Deixa eu ver aqui. Que altitude que eu estou... Eu estou... Ah, quer saber, galera? Eu já vou fazer... Deixar essa descida bem retinha. Olha que beleza. Mais ainda? Dá para deixar mais ainda? Olha, pronto. Meu Deus, hein? Que beleza. Nem precisou fazer nenhuma manobra extra, tal. Galera, então. O que acontece? Olha, dessa vez, sobrou bastante combustível do módulo Apollo. Eu... Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu, como eu falei, eu quero aproveitar... Todo o combustível que eu puder desse módulo aqui. Para a gente ter bastante recurso para voltar para a Kerbin. Tudo bem. Então, a gente vai acelerar. Eu vou usar aquela mesma lógica que a gente usou para a Moon. Se vocês quiserem anotar aí, eu... Para pousos, eu utilizo a seguinte lógica, galera. Quando eu estou em torno de 10 km, eu garanto que a minha velocidade de aceleração esteja no máximo a 100. Quando eu chego a 5... Quando eu estou a 10 km aqui de altitude, essa minha velocidade não pode passar de 100. Quando eu chego a 5 km, minha velocidade não pode passar de 50. Quando eu chego a 2, ela não pode passar de 20. Quando eu chego a 1, ela não pode passar de 10. Isso é só uma referência, tá, galera? Na verdade, eu sigo isso até certo ponto. Depois vira só meu instinto. Opa! Vira só meu instinto falando. Mas vamos lá, vai. Vamos descer aqui. Até... Sei lá, um pouco, né? Eu não sei. Parece que eu já estou próximo do solo, né? Tudo bem. Mas eu não estou nem a 100, então eu não vou me preocupar muito. Vamos lá. Digo, eu não estou nem a 10 km. Agora, galera. Eu vou gastar bastante desse foguete principal para fazer com que a gente fique bem devagarzinho. Vamos ver o que acontece. Vou gastar bastante para desacelerar. E aí, depois a gente solta ele. Ele vai se estatelar lá embaixo. E aí, a gente pousa, né, galera? Nossa, que tranquilo, olha. Tem muito combustível. Tem combustível até demais, vou falar para vocês, viu, galera? Pessoal, lógico. Eu não quero me desfazer dele. Porque ele é um recurso, ok? Eu quero me desfazer dele quando eu tiver... Na verdade, seria melhor... Eu não sei se seria melhor que eu me desfizesse dele agora. Eu queria saber aqui a altitude que eu estou. Eu não tenho como saber exatamente... Aliás, tenho, né? 12 km. Ok. Mimos, pelo menos em teoria, é mais fácil de pousar do que em Moon. Porque a gravidade de Mimos é bem inferior a Moon. Ainda é mais leve que Moon. Eu acho que dá para você entrar em órbita aqui só com seus jetpacks. Sair do solo e entrar em órbita. 40. Muito bem. Vamos acelerar mais um pouquinho o tempo. Senão isso não vai cair nunca, né? Vamos ver, ó. É, eu estou bem baixo agora, galera. Eu vou usar o combustível desse foguete. Novamente, para desacelerar. E, galera, eu acho que eu vou soltar ele, viu? Assim que eu estiver bem... Bem lento. Ah, não sei, galera. Dá para usar mais, não dá? Porque depois que a gente desacoplar ele, a gente vai ter todo o nosso combustível, galera. Como eu falei, quanto mais combustível a gente economizar, melhor. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ele não pode nos atar... Ah, olha a nossa sombra, desacoplando, galera. Não, melhor. Vamos ganhar o máximo de força aqui nesse momento. E... Pum. Agora sim, desacoplando ele. Vai, meu amigo. Desce. E vamos... Estágio dos foguetes. Beleza. Eu espero que ele se estatele lá embaixo. É bom que a gente vai ter uma referência. Olha a sombrinha lá que se diverte. Ah, Lending Gears, né, galera? Lending Gears. Deixa eu desligar o foguete. Vou colocar aqui. Nossa. É, galera. Parece que a gente vai pousar. E vai ser bem tranquilo em termos de combustível, hein? Eu acho. É, galera. Essa aqui é Mimos. Ó, o bom que a gente vai ter noção da distância. Nossa, galera. Eu acho que eu tenho que ficar assim, porque eu estou indo muito... Olha lá. Boa, boa. Boa, boa. É isso aí que eu queria não. Eu queria que ela se estatelasse lá. Eu quero cortar essa velocidade que eu estou vendo aqui, galera. Eu espero que a gente está muito... Como é que eu vou dizer? Eu vou fazer tangencial. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou usar aquele próprio debris lá. Para ser uma referência. Eu não quero... A gente tem que tomar cuidado para não adquirir uma velocidade tangencial, né, galera? A gente tem que cair retinho ao chão. 11. Beleza, galera. Isso aqui é um morro, galera? É. A gente tem uma coisa com morro, né? Tudo bem. 11. 10. Acho que eu vou ter que fazer assim. É estranho. Aqui. Ah, eu estou órbitando. Surface. Ah. Nossa, eu estava com... Por isso que está dando tudo errado. Eu estava com a informação errada aqui no... No cockpit aqui. Isso. Agora está certo. Por isso que eu estava... Derrapando, vamos dizer assim, né, galera? Eu estava... Eu tinha que estar com essa visão de surface. E eu não estava. Olha que legal o nosso tanque lá. Que pouso, hein? Meu Deus, que pouso suave. Ei. Para de balançar. Nossa, que pouso suave, galera. Ah, já não tem mais tanta comemoração, né? Já ficou muito... Já estou muito profissional. Já vê, já. Qual é a visão que você tem daí? A gente consegue ver... Olha, vê o espaço. Aqui, esse pod não é muito legal, galera. Muito bem, galera. Vamos lá. Vamos lá novamente as... Depois a gente vai lá ver aquilo lá. Olha que legal. Nosso foguete caiu bem perto da gente. Vamos aos experimentos. Mr. Eagle, 50 de um lado. Eu vou arriscar fazer aqui de novo. Depois vamos ver se ele vai dar mais pontos... Pontos iguais para a gente. Crew Report, 25. Vamos fazer um EVA aqui em cima. Não sei, deixa eu ver. EVA Report. Daqui dá 32. Luz. Deixa eu ver se está tudo ok aqui, né? Então, vamos... É. Ele tem bastante propelente. Vamos lá. Aperta R. Vamos lá, fio. Opa. Cadê? R. Opa. Opa. Ah, é tão leve. Ah. Então, galera. Estamos aqui. Nossa. Meu Deus. Calma aí. Olha só. Olha, galera. Olha essa gravidade aqui, ó. Isso aqui sim está parecendo que os caras estão na lua. Oh, EVA. EVA, vamos lá ver aquele foguete. Vamos lá. Mas não, vamos de jetpack. Você pulando aí que nem um maluco, isso vai demorar muito. Nossa. Caramba, cara. Tem... A gravidade aqui é muito... Muito baixa mesmo. Opa. Calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu não estou muito treinado de jetpack. Olha que legal. Aqui estão... Calma, de verdade. Ele nem... Olha, esse foguete, né? Que nos trouxe até aqui praticamente. Acho que ainda deve ter até um pouco de combustível aqui dentro. Olha os painéis solares e tal. Tudo bonitinho. Opa. Então, ali está nosso foguete que vai nos levar de volta. Deixa eu tirar uma foto aqui. Tum. Cricric. Ok. Muito bem. Tá bom. Vamos... Vamos plantar aqui uma bandeira. GBJ, é o de sempre, amigão. Vai lá. Plant flag. Mimo. Não. Vou zoar. Ahá. Uhul. Amimus. Eu vou zoar. Amimus é nossa. Ahá. Uhul. Amimus é nossa. Nossa, que viagem de jato. Muito bem. Estivemos aqui. Opa. Esteve aqui. Já tem puts. JB. Opa. JB. Já tem puts. Vírgula. Seus inscritos. E JB. Ahá. Ok. Tá aí. Ah. Importante também, né? A gente fazer... Ahn... Levar uma amostra do... A superfície de... Mimos. A superfície de... A superfície de... Huitpack. Porque andar nessa câmera lenta... Ninguém merece o... 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 O GB de A. Eu não entendo. Eu tô com um problema no meu foguete. Porque tem vazamento lá. Ele fica... Ahá. Tá. Mas não tá gastando. Pelo menos não parece. Galera. Vamos... O que mais que dá pra fazer? Vamos subir um pouquinho. Tem bastante propelente. Vamos ver o que tem aqui nas nossas imediações. Nossa bandeirinha lá. Eu queria tanto ver aquele lago. Mas como vocês... Ahn... Bem... Observaram. O planeta gira. Essa lua gira muito. Quando... Nossa. A gente tá entrando em órbita. Meu Deus. Desça. 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 O planeta gira muito. Descer. Nossa. É facinho. Ahn... Tá em órbita aqui com o jetpack. Eu achei que tá... Eu falei meio... A tom de brincadeira aquela hora. Mas é bem por aí mesmo. Eu tava indo muito alto. Nossa senhora. Galera. É o seguinte. Eu acho que não tem muito mais o que fazer aqui. Quando a gente liberar outros equipamentos e tudo mais. Eu quero voltar aqui. Inclusive com outro módulo que eu sei que tem. Que é bem bacana. Que é pra três astronautas. Ah. Eu tô esquecendo um negócio. Ai meu Deus. Para. Para. Eu quero voltar aqui galera. Com esse módulo. Pra... Três. Três. Três astronautas. E... E aí sim. Ai. Meu Deus. Calma. Ai. Ai meu Deus. Não posso gastar tanto. Ai. Ai. Ota merda. Oh. Calma. Meu Deus. O que aconteceu? Ai. Ai. É. Vamos lá. De novo. Liga esse trem. Calma. Isso. Calma. Amor de Deus. O que eu tava esquecendo aqui galera. É esse item aqui de ciência. Que ele dá muitos pontos. Ai. 125. 25. Uh. Uh. Why any material samples were processed you began to turn your trunk? To how much Mimos looks like a mind desert? And have discovered that you are not hungry. Sei lá. Ele tá com fome. Que as amostras ele tá processando. Mimos parece um deserto e descobriram... não sei. Fome? Hungry? Keep data. Galera. É isso né. Acho que não esqueci nada. Fiz EVA e peguei o Surface Sample. Galera. Vamos voltar? A gente tem aí os tanques de combustível praticamente lotados aí. Ok. Fotinho pra posteridade. F2, F1. Tá bom aqui. Tá tudo bem. Oh meu Deus. Vamos lá galera. Vamos voltar. Vai. A gente tá aqui. Como eu falei. Eu acho que vai ser... Talvez não seja tão complicado. Eu poderia até pegar meu veículo e vir até aqui. Mas é muito arriscado. A gente... Como eu falei. A gente não salva nem nada. É tudo nada. Bom. O motor tá desligado. Eu vou acelerar. Eu não vou nem colocar a propulsão no máximo. Vou deixar aqui mais ou menos. E é isso aí. GBDA pronto para voltar? Para Kirby? Eu estou pronto. Vamos lá. Contagem regressiva. T-3 segundos. 3, 2, 1, lançar. Beleza. Tá subindo. Lichinho. Como planejado. Foguete Zack Newton. Vamos ver aqui como é que tá a nossa... Então galera. Diminuir aqui um pouquinho. Será que... Será que eu não consigo? Vamos... Tá. Deixa ele. Vamos deixar assim. Opa. T-3. Tô esquecendo uma coisa importante. Vamos ver se ele perde a trajetória assim. Aliás. Minto. Tive uma ideia. Vamos fazer... Vamos ver se a gente consegue... Fazer uma coisa aqui. Ó. Eu quero mudar... A minha trajetória. Ó. Isso. 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 É isso que eu quero fazer. Pra ir pra lá. Vamos lá. Tá. Não era bem isso. Deixa eu pensar. Não. É aqui. Vai. É isso que eu quero fazer. Desacelera um pouquinho. Tá. Isso. É isso que eu quero fazer. O que eu tenho que fazer pra isso acontecer? Vamos lá. Vamos procurar aqui o ícone. Eu acho que é isso mesmo, galera. Vamos ver. Ele provavelmente... Vamos ver como ficou a orientação da aeronave. Ó. Ela ficou, né? Num ângulo tangencial. Que eu acho que é isso que eu quero mesmo. Dois minutos. Mas eu não vou esperar dois minutos. Eu já sei a direção. Vamos só acelerar. Isso, galera. Como eu já expliquei. Kerbin tá pra lá. Eu não quero ir naquela direção. Então eu vou numa direção... Não sei como eu diria isso aqui. Nessa direção, ok? Se eu apontar ainda mais pra terra. Deixa eu ver. Isso. Teoricamente, eu vou forçar ainda mais, né? Aquela direção. Quanto mais na direção de kerbin... Mais acelerando na direção certa eu vou estar. Logo... Menos combustível também eu vou estar gastando. Porque eu já vou estar acelerando... Na direção certa. É isso. É isso mesmo. Vamos lá. Eu acho que quando ele escapar, ele já vai escapar pra lá. Isso, garoto. Olha que coisa linda, galera. Excelente. Excelente, não é, meus amigos? Ó. Mimos escape. E aí a gente vai encontrar o quê? Kerbin. Claro. Vamos entrar no campo gravitação de Kerbin. Ok? Então, Mimos. Eu agradeço você nos ter recebido. Ter sido gentil conosco. Pousamos aí tão suave em seu solo. Você nos recebeu muito bem. Então, a gente só tem realmente a agradecer. Adeus, Mimos. Logo estaremos de volta. Ah, eu queria ver se esse solo é congelado. Opa. Deixa eu ver uma coisa, galera. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Eu tô dando um zoom out, né? Um zoom out. Porque eu tava tentando... A gente devia ter feito um rasante ali. A gente saberia. Não é problema. Cadê você? Tá aqui. Vamos continuar aqui. Vamos acelerar o tempo. Vamos voltar logo pra Kerbin, que é o que interessa. Vocês veem que eu nem tô falando em combustível, porque parece que sobrou tanto que eu nem tenho essa preocupação. Muito bem. Estamos aí na influência de Kerbin. Aqui é o periapis. Então, eu vou fazer uma manobra aqui no periapis. Vamos lá. Desacelerando. Olha lá. Muito bem. Aqui eu tenho um periapis de 1.65. Novamente, eu vou usar a técnica do Aerobreak, que eu já expliquei. Todo mundo já tá cansado de saber, hein? Aerobreak. Ai, ai, ai. 5. 50. É louco. 5 é 50. 34. Ah, droga. Aí. 13. Tá bom, 13. Bom. Pouco que a gente vai ter que gastar. Curiosamente, parece até que a gente tá gastando menos combustível do que a gente gastou pra ir pra Lua. Mas olha só, ainda bem que eles levaram sanduíches lá no cockpit, porque vai demorar um dia pra gente chegar ali no periapis, ó. Um dia, eles lá, jogando baralho, lá. No cockpit da aeronave, jogando baralho. Um lá levou o Game Boy. Game Boy, eu sei lá o que que é agora. Levou um PSP, um trem, assim, um minigame. Então, sei lá, levou um PC também. Tá jogando, deve estar jogando o Kerbal Space Program lá. Enquanto eles esperam. Galera, 5 minutos. Já vou acelerar já. Tá tranquilo. Vamos gerar essa mudança de trajetória, pra gente poder voltar pra Kerbin, coletar todos esses pontos aí, galera. Toda essa coisa errada toda aí, que vai nos dar bastante pontos de ciência, né? Tá lá, muito bem. 100, tô vendo aqui, tô vendo lá, tô vendo em todo lugar. Ok, opa, cadê você? Muito bem, tá aqui, bonitinho. 1 milhão, 1 milhão, 800, ok, vai. 1 milhão, 400, tudo bem. Agora que tiver ali 20, mais ou menos, eu desligo os motores. Ou, melhor dizendo, os propulsores. Beleza, tá bom sim. Acelerando bem, ah, essa viagem vai demorar 8 dias, galera. É, eles vão precisar mesmo utilizar ali os videogames e... Nossa, caramba. Uou, beleza. Foi rápido isso, hein? Beleza, vamos acelerar. Nossa, tá, eu não queria estar... Olha que curioso. Eu não quero estar nessa atitude de encontro com o Kerbin. Deixa eu ver se eu consigo. É, agora já não dá mais, hein? Nossa senhora. Eu fiz alguma conta errada. É. Eu fiz alguma conta errada, galera. Mas tudo bem, vamos ver se a gente consegue. Bom, a gente não vai fazer nada com esse combustível mesmo. Vamos tentar mudar essa trajetória aqui que ficou de encontro com o Kerbin, não sei porquê. Vamos, vamos gastar esse combustível todo e tudo mais. Vamos ver se a gente consegue fazer isso pra gente ter o aerobreaking. Tá, vamos lá. Acelerando. Vamos gastar. Vamos bastante pra gastar. E aí, nós estamos fazendo o que? Nós estamos corrigindo nossa trajetória, né? É isso que nós estamos fazendo. Acelerando, hein? O que ele tá batendo aqui, ele tá captando 75, 0.75, né? 75%, o que é muito bom. Então, a bateria não acabaria. Vamos lá. Eu teria que me preocupar com bateria, né? Deixa eu ver o que que virou aqui. Eu quero menos, né? Eu quero fazer aerobreaking, então 20 estaria bom. Como vocês já sabem, pra desacelerar eu acelero na contra-órbita. É o mesmo que dizer que eu estou desacelerando. Aí. Agora, curioso, eu tô acelerando... Deixa eu ver. Tá. Opa. Aqui é minha contra-órbita, né? Deixa eu ver, quer me instalar. Então, teoricamente... Ah, é verdade. Então, acho que eu tenho que acelerar isso. Ah, isso. Eu não sei. Deixa eu ver. Vamos testar. Vamos acelerar. Ah, engraçado. O meu conhecimento estava... Eu não sei. É acelerando ou desacelerando? Bom, tudo bem, galera. Acelerando aqui, a favor da órbita, está diminuindo. Eu acho que é isso mesmo. Não sei. Tomara que o programa não tenha ficado maluco, ok? Acelerando, desesperadamente. Então, vamos lá. Beleza, galera. Vamos voltar pra Kirby. A gente vai entrar aqui daqui a pouco na... Vamos ver se a gente vai descer aonde. Se é na água. Eu não queria descer na água, não. Pois é, mas pra não descer na água. Ó, vamos ver. Nossa, a gente tá... Nossa. Bom, espero que esse aerobreak funcione. Espero mesmo, porque a gente tá numa trajetória de... De escape, hein? Mas vamos lá. Ele chama aerobreak e não é à toa. É pra frear. Eu tô vendo ali que tá freando. Uau! Ó, tá freando nisso, né, galera? Olha lá. Olha o que vai acontecer. Escapatória. Já... Nossa, galera. Meu Deus. O que ele tá fazendo aqui? Olha que louco. Altitude 22. Tá. Ah, eu queria pousar, como eu falei, eu queria pousar em solo, né? A gente tem as landing gears e tal. Senão, pra que que a gente teve todo esse trabalho com landing gears? Aqui, vamos lá. Será que eu consigo corrigir isso? E levar esse módulo até... Até lá. Ó, o continente tá lá, né? Vamos tentar uma coisa maluca aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue... Utilizando aqui... Os conhecimentos de navegação. Vamos... Vamos tentar mudar a trajetória, vai. Estágio. Beleza. Vamos ver se eu consigo mudar essa trajetória. Vamos mudar essa trajetória pra lá. Eu teria que fazer... Apontar nessa direção aqui, maluca. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô a 10 quilômetros. Bom, tudo bem. Tô a 10 quilômetros. Lógico, vocês sabem que eu tô tentando fazer algo aqui que... Que eu consiga chegar até aquele continente lá. Mas eu não sei se isso vai acontecer, galera. Sinceramente. Não sei. Será que eu vou conseguir mudar essa trajetória? Não sei se esse foguete é tão potente assim. Eu tenho que ficar muito esperto. Por que... Né? Eu tô chegando ali na água. Vamos lá. Eu quero ir pra lá. Eu quero... Eu quero... Eu quero cair na água. Tudo bem. Não vai acontecer nada se eu cair na água. Mas eu não queria. Vamos lá. Pra eu conseguir chegar lá, eu provavelmente teria que ter mais combustível. Eu deveria já estar desacelerando aqui. Eu deveria estar bem mais lento. E eu não tô. E eu continuo caindo, né? Não, não, não. Minto. Eu tô subindo. Oh, isso é bom. Oh, isso é bom, galera. Eu tô subindo. Deixa eu ver. Deixa eu tentar fazer as coisas de maneira inteligente. Ei, deixa eu... É, é... Cadê onde tá meu... Aqui, 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 aqui. Aqui, então, vamos fazer assim. Assim. Ah, acabou. Acabou os que era doce. Bom, então tá. Então, vamos achar aqui a nossa... Ó, nós estamos caindo nessa direção. Vamos fazer o desacoplamento. Ok. Vamos acionar os paraquedas. Já para ele desacelerando, ok? E é isso. A gente vai pousar no mar. Tudo bem? Porque, imagina, né? Se uma cápsula consegue... É... Impedir, né? Que a radiação do espaço... E que o oxigênio vaze... Com certeza, a água aqui não vai entrar nessa cápsula. Então, tá tranquilo. Vou acelerar o tempo aqui. Vamos ver aqui. Daqui a pouquinho os paraquedas vão abrir, né? Isso não tem necessidade. Bom, beleza. Abrir os paraquedas. Acelerando mais o tempo. Ai. Nossa, meu Deus do céu. O que eu fiz? Oh, meu Deus. Vamos tentar arrumar isso aqui. Arruma. Força, 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 força. Oh, meu Deus. Virou. Ficou de cabeça para baixo. Vai, vai, vai. Ai, eu vou fazer assim. Isso. Ai. Vai, meu filho. Arruma isso aí. Isso. É. Tá, não vai arrumar para o outro lado, então. Opa. Ah, droga. Ah, ficou errado. Ai, não vou cair de lado. E se eu fizer assim? Não. Ai, meu Deus. Será que vai cortar as cordas? Ai, tá bom. Vai. Tem uma coisa que eu poderia tentar fazer. Que é cortar esse paraquedas. Cortar esse aqui também. Pronto. Aê. Tá aí, galera. Como agir em situações de perigo. Eita. Será que o negocinho... Ah, eu prendi ele e soltou. Foi? Droga. Não acredito nisso. É, soltou. Olha só. Ai, droga. Deve ser porque eu cortei o negócio. Ah. Ó, tudo bem. Mas a gente trouxe bastante coisa. Vamos lá, galera. Vamos recolher esse negócio. Droga. Space Center. Talvez caiu em pé. Ai, meu Deus. Eu sou aqui. Droga. Acho que eu perdi uma quantidade boa de pontos. Cadê? Aqui. Zack Newton. Recouver. Uau. Mas ainda tá bastante, galera. Deixa eu ver. Mystery Go. Mystery Go. Crew Report Surface Sample. Mime. Eu acho que aquele treco lá... Foi pro espaço, né? Mas tá bom, galera. 400 e tralala. Ah, não. É que somou com o que já tinha. Mas tudo bem. Vai dar pra gente... Duas bandeiras aqui. Lá, uma em Moon e outra em Mimos. Tá. Backing. Galera, é isso. Tá? Recolhemos o nosso Vessel. Trouxemos uma amostra de... 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 De Mimos. Pro pessoal do KSC aqui. Que vai examinar o material. E novas tecnologias surgirão no próximo episódio. Obrigado a todos que ficaram até aqui até o momento. Ajudem o que puder. Com joinha. Comentem. Digam o que estão gostando. O que não estão gostando. E é isso aí, galera. Um forte abraço. E fiquem com Deus. Até a próxima.